Por meio do curso de fisioterapia da Uniara, a instituição recebeu a presença em uma palestra do fisioterapeuta francês Philippe Suchat, criador do método de reeducação postural global, o RPG, que já formou mais de 20 mil fisioterapeutas por todo o mundo. Suchat falou a nossa reportagem sobre a aplicação do método e a interatividade com os alunos da Uniara. A nossa grande especialidade, evidentemente, no seio da fisioterapia, é de fazer a correção das deformações do corpo, em particular da coluna vertebral. Mas o corpo em geral, agora cada vez mais, cada vez mais, 80% dos nossos pacientes, correcção de dores articulares. A Organização Mundial da Saúde está evaluando agora que 90% da população sofre ou vai sofrer da coluna vertebral. Com essa triste realidade de a gente não ter uma postura adequada, como que nós podemos adaptar junto com o RPG? É diário? É uma prevenção? É uma manutenção? Não. Bom, o melhor seria a prevenção. A prevenção são autoposturas de RPG, que se chama stretching global activo, mas nem podemos sonhar em fazer a prevenção em todos os lugares. Vai depender dos casos e da gravidade dos casos. Mas estamos conhecidos pela economia de gasto, em função da eficacidade do método e da garantia do futuro. Porque como fazemos a correção da postura, podemos garantir que as pessoas não vão voltar com o mesmo problema. Agora, por ser um método relativamente novo, como que o professor pode enxergar a expansão desse programa, principalmente com clínicas sérias que aderem ao RPG? Sempre tentando fazer passar o mensagem de que a fisioterapia é uma profissão extraordinária, porque podemos mexer e modificar o corpo humano com eficacidade, e defender um mensagem de qualidade. Estamos fisioterapeuta. A nossa formação é tratar. Então, tentamos, como nossos meios, não estamos os únicos a fazer isso, tentar enaltecer a profissão e ir cada vez mais na direção da qualidade dos tratamentos. A presença de um profissional renomado como o fisioterapeuta Filipe Suchá também foi destacada pelo professor Luiz Felipe Cabral Mauro, reitor da Uniara. No evento, foi firmada uma parceria inédita com o criador do método RPG. O professor Filipe Suchá é renomado internacionalmente e é o criador do RPG. Isso nos permite uma condição muito interessante, porque há a possibilidade de nós tratarmos com ele sobre uma parceria. E isso vai dar a Uniara uma condição muito importante e com qualidade, porque ele não faz parceria com ninguém. Vai ser a primeira parceria que será feita, será com a Uniara. Qual seria a sua parceria? A parceria para que ele possa dar o curso de RPG e SGA aqui em Araraquara, através da Uniara. E mais importante ainda, professor, os alunos que ficam na sala de aula sempre esperam por essa oportunidade de ter uma experiência com alguém de renome, né? A oportunidade melhor é que essa, não existe. É, não existe. Eu acho que fomos muito felizes e acredito que ele levou em consideração a qualidade da nossa instituição, a seriedade da instituição e o nosso curso de fisioterapia, que tem já formado excelentes profissionais. A palestra lotou o auditório principal da Uniara e apenas confirmou a expectativa da coordenação do curso de fisioterapia, que reforçou a importância do método RPG e da participação do Felipe Suchá. Nas últimas três semanas, nós encontrávamos os colegas pelos corredores, sala dos professores e todo mundo estava comentando. Os alunos, então, nem se fala, Lucas. Dentro da clínica, praticamente, o pessoal acreditava que fosse um sonho, né? Nós trazemos o Suchá e ele é uma realidade hoje. Todos os nossos alunos, praticamente, estão inscritos hoje na palestra. Tenho certeza que vai ser um sucesso aí. Agora, falando no dia a dia, sobre a prática do RPG, já que a Uniara possui uma clínica de fisioterapia, né? Os benefícios desse método, Carlos? Na verdade, a aplicação, ela é indicada para qualquer pessoa, né? É, na verdade, o RPG, nós aplicamos alguns conhecimentos, né? Só é permitido a aplicação do RPG o profissional que tem a chancela, que ele faz o curso. Então, o que nós temos? Nós temos alguns professores que são formados em RPG. No entanto, o que nós fazemos? Nós aplicamos alguns métodos para o uso do dia a dia, do atendimento do nosso paciente. No entanto, se nós percebemos que esse paciente, ele tem uma indicação muito grande, realmente, para o RPG, aí nós indicamos profissionais, então, capacitados para estar fazendo os atendimentos. Obrigado. 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 Obrigado.